E um dos principais desafios do novo PAC é justamente a retomada de obras que foram descontinuadas e paralisadas durante as edições anteriores. E para tratar como isso afeta a infraestrutura e logística do nosso agronegócio, eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor executivo do Movimento Pro Logística de Mato Grosso, o Edeon Vaz. Edeon, muito obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Muito obrigado, Priscila. Obrigado ao Canal Rural. Uma boa tarde a todos. Edeon, não tem como começar a nossa conversa sem falar da ferrogrão, que é um dos exemplos mais importantes da falta, do total da burocracia que a gente tem e esse problema muito crescente e evidente em relação à logística. O problema, na sua opinião, é só falta de recursos ou é que tem muita burocracia para a gente conseguir dar andamento nesse grande projeto que ajudaria muito o escoamento de grãos aqui em todo o Brasil? Priscila, o grande problema que nós temos no Brasil é a questão ambiental. Porque se o órgão ambiental não cria problema, as ONGs e alguns partidos criam problema. Infelizmente, esses partidos levam as questões ao Supremo Tribunal Federal, ao Ministério Público, e eles acatam. Então, nós estamos aí com dois anos e basicamente seis meses atrasados com os estudos da ferrogrão porque um determinado partido entendeu que a ferrogrão estava atrapalhando, porque ela estava ocupando uma pequeníssima área de um parque nacional. Só que eles, ou de má vontade, ou intencionalmente, eles estiveram levantando a questão na desafetação do Parque Nacional do Germanchim. A desafetação significa 0,54% do parque. E eles entenderam que isso não era objeto de uma medida provisória. Teria que ser um projeto de lei. Como se medida provisória não transitasse no Congresso Nacional. E isso o Ministério Público acatou, o Supremo acatou e ficou esses dois anos e meio parados. Não existe nenhum problema com isso. Na verdade, a ferrovia, na maior parte dela, quase na totalidade, ela está na área de domínio da BR-163. E se existe algum passivo ambiental no Parque Nacional do Germanchim, é da BR-163. O impacto que foi levantado seria em 840 hectares. Dos 840 hectares, 396 hectares é da BR-163. Só o restante que é da ferrovia. E todo mundo sabe que uma ferrovia, depois de construída, ela ocupa, basicamente, uma faixa de 10 metros. Sim. Ao longo de todo o percurso. Bom, pelo menos agora no PAC, ela foi colocada no PAC como estudo. Certo. E esse, nós vamos avaliar agora, ao longo do tempo, a questão de qual modelagem vai ser feita dela, se vai entrar recurso do governo federal, se vai entrar recurso do governo federal e da iniciativa privada, se vai ser só a iniciativa privada. Agora, Edeon, me fala uma coisa. Além da ferrogrão, quais são as principais obras que podem beneficiar o escoamento da produção agrícola brasileira? Você acha que o lançamento do novo PAC pode ajudar também a destravar o andamento de outras obras? Também. Algumas obras, elas já estão, como, por exemplo, a construção da FICO. Ela tem data para terminar. A construção da Ferro Norte, que liga Rondonópolis, a Lucas do Rio Verde, também tem data para terminar. Então, são obras que já tinham sido iniciadas, que elas vão terminar. E o fato de estar no PAC é um bom indício de que não se vai atrapalhar o que está em andamento. Agora, existe a ferrovia Oeste-Leste, que é a FIOL, que hoje ela já está concessionada de Ilhéus até Caetité, na Bahia, e está em obras de Caetité até Barreiras. E a ideia que foi colocada no PAC é a continuidade dela até Lucas do Rio Verde. Então, nós temos trechos dela em obra. Trechos estão sendo em obras federais, que aí ela aparece lá na relação como obra, e outros trechos em estudo. Eu acho que essas obras, elas, sem dúvida alguma, são importantíssimas para o escoamento da produção, no caso do Mato Grosso, principalmente para aquela região do Vale do Araguaia. Então, a FICO vai contemplar Mara Rosa, a Água Boa, e o trecho de Mara Rosa, a Barreiras, seria através de algum dessas modelagens que vão ser feitas. Nós tivemos também rodovias que foram contempladas, como a BR-080, BR-242, BR-158. Todas elas são extremamente importantes para o escoamento da produção. Edeu, me fala uma coisa, só para a gente finalizar aqui rapidamente. A gente está sabendo aqui que, junto com o levantamento da Conab, que foi divulgado ontem, a gente vai ter uma das maiores safras da história do Brasil. Qual que é o cenário para o escoamento diante dessa produção que cresce a cada ano mais? Eu peço para que você seja breve, porque a gente está aqui encerrando para o próximo intervalo, mas já deixo aqui claro que é um prazer falar contigo. O maior problema que nós temos hoje é a armazenagem. O escoamento, ele está acontecendo de forma fluida, não tem grandes problemas. Mas nós temos que resolver o problema da armazenagem. A armazenagem que tem trazido grandes prejuízos aos produtores e com uma armazenagem funcionando de forma plena, de forma necessária, ela também vai ajudar no fluxo do escoamento da produção. Ótimo, Edeon. Então, a armazenagem junto também com logística e essas duas situações resolvidas, a gente consegue, sim, produzir cada vez mais e melhor e para o mundo. Obrigada, Edeon, pela sua participação. Um excelente fim de semana para você. Obrigado para você também, Priscila, e para todos os nossos telespectadores.